Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela PopTV em Sobradinha e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de discutir a PNAD contínua trimestral, que é aquela PNAD, aquela pesquisa que acaba trazendo maiores detalhes sobre a desocupação. Mas a gente vai falar também sobre outros assuntos, porque saiu o monitor do PIB, então vamos entender quais as perspectivas da medição da FGV para o nosso crescimento e vamos falar também de outros assuntos bem importantes que a gente tem hoje. A arrecadação federal que saiu ontem quase no horário do programa, a gente vai trazer para vocês. Já adianto, vamos ter recorde. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente discutir um pouco a PNAD, mostrar como está ainda a desigualdade no mercado de trabalho, mesmo com algumas leves melhoras, mas ainda muito caminho para a gente fazer. Vamos falar da arrecadação que mais uma vez está sendo puxada pela melhora do cenário econômico. O PIB, o monitor do PIB, a gente vai ter divulgação do PIB no comecinho do próximo mês, mas a gente já vê que pela medição da FGV a gente deve ter uma boa aceleração do PIB no terceiro trimestre também. Então tem bastante assunto hoje. A gente já pode partir para a agenda, né, Débora? A agenda hoje, ela está um pouco mais esvaziada também, muito focada naqueles índices dos gerentes de compras preliminares que acabam saindo no meio do mês. Então a gente tem as primeiras leituras que são consideradas como prévias dos índices dos gerentes de compras em vários países. Então vamos ver o que essa agenda de hoje reserva. Na Alemanha, saiu o PIB do terceiro trimestre às quatro horas da manhã e no Reino Unido as vendas no varejo. Em seguida, vocês podem ver que na Alemanha, zona do euro e Reino Unido, a gente tem os PMI, índices dos gerentes de compras, compostos, industrial e de serviços de vários países. E esses índices, como eu falei, eles são preliminares, são prévias, só que eles vieram bem abaixo do esperado. Então durante essa manhã, as bolsas europeias acabaram reagindo bastante a isso, porque por lá também tem toda a questão das tensões geopolíticas. E como a guerra da Rússia e Ucrânia e o acirramento dessa guerra pode influenciar a região, então já tinha todo esse sentimento de cautela predominando por lá. E aí vieram os índices dos gerentes de compras abaixo do esperado, mostrando uma atividade patinando na Europa, coisa que não é novidade. Então os índices por lá já começaram a operar no negativo, com exceção do Reino Unido. Por que eu estou falando isso? Porque lá saíram as vendas no varejo e essas sim ficaram acima do esperado. Às 5h30 da manhã também, a Cristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, participou de um evento em Frankfurt e depois, às 9h da manhã, saiu o PIB do terceiro trimestre final do México. Então aqui uma agenda no comecinho da manhã bem voltada justamente para esses índices dos gerentes de compras. Aí viemos 9h da manhã aqui para o Brasil e conseguimos ter um indicador brasileiro nessa agenda, porque hoje, como vocês podem ver, os indicadores brasileiros estão em falta. Então tem a PNAD contínua trimestral, essa medição do IBGE que traz mais detalhes sobre o relatório de empregos aqui do Brasil, sobre a nossa pesquisa nacional aos domicílios. Então a gente vai ter esse maior detalhamento, eu diria, dos dados de emprego, de desocupação, de subocupação, enfim, todos esses dados mais detalhados pela PNAD contínua trimestral. Às 10h da manhã, o Joaquim Nagel participa também do evento em Frankfurt, então o mesmo evento ali da Cristina Lagarde, e a gente tem às 11h15, daqui a pouquinho, produção industrial dos Estados Unidos. Em seguida sai também o PMI composto industrial e de serviços preliminar dos Estados Unidos, então primeira prévia aqui para trazer um termômetro mesmo de como vai a atividade como um todo, e dos setores nos Estados Unidos, e lá também sai o índice de sentimento ao consumidor, expectativas de inflação de 1 em 5 anos. Esse já uma medição final de novembro, apesar do mês de novembro não ter acabado, é a forma que ele é compartimentado entre os meses. Temos poços de petróleo em operação também nos Estados Unidos, dado que pode ganhar um pouco mais de relevância, justamente por toda essa tensão geopolítica que acaba envolvendo também o preço do petróleo em dois lados, se a gente pensar a tensão geopolítica no Oriente Médio e tensão geopolítica envolvendo a Rússia, ambas têm potencial para mexer com o preço do petróleo, então esse dado deve ganhar um pouquinho mais de relevância hoje. E tem também relatório bimestral de receitas e despesas, que vai ser divulgado durante o dia aqui no Brasil. Ótimo, Débora. Vamos começar nosso giro aí pelo mundo, para falar sobre bolsas, naquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, para vocês ficarem atentos aí, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas vamos falar de Ásia aí, que ontem a gente teve uma coisa que a China estava animando todo mundo, a NVIDIA estava desanimando todo mundo. Hoje parece que inverteu tudo isso, né? Todo mundo ficou animado com a NVIDIA e a China desapontando. Explica essa confusão, Débora. Pois é, André. Ontem estava todo mundo meio decepcionado com o balanço, apesar do balanço não ter sido ruim. Estava todo mundo decepcionado na Ásia com o balanço da NVIDIA, e não só na Ásia, nos Estados Unidos também, porque ele acabou trazendo ali uma falta de perspectiva, principalmente, não falta de perspectiva, mas uma decepção com a perspectiva da demanda mais para o futuro. Não que os números tenham sido ruins no presente, mas justamente essa falta de confiança na sustentabilidade dos números da NVIDIA. Hoje isso se inverteu. Então, ontem, aquele setor de tecnologia que tinha penalizado muito as bolsas asiáticas, hoje foi o que deu impulso para essas mesmas bolsas asiáticas. Só para vocês terem uma ideia. Lá na Ásia, a gente tem outras empresas e outras empresas mesmo do setor de tecnologia que também são ligadas ao setor de semicondutores e de chips. Ontem, elas sofreram muito justamente na esteira da NVIDIA. Então, se você tem uma empresa que divulga um balanço que não anima muito, no dia seguinte, as empresas de outros países ligadas àquele setor também vão sofrer por uma incerteza também se a demanda daquelas empresas vão ser sustentáveis. Hoje, isso mudou. Então, se a gente olha, por exemplo, o índice TAI-X, que é o índice de Taiwan, ele foi para cima e foi para cima até com uma certa força, justamente porque a empresa de semicondutores de Taiwan, a TSMC, acabou puxando o indicador para cima. Então, a gente vê essa inversão mesmo, porque ontem as empresas caíram muito e aí o mercado entra com uma demanda comprador. Então, o preço chega num ponto que parece que fica mais viável para comprar, as pessoas voltam a comprar aqueles ativos e eles se recuperam. Então, a queda que a gente viu acontecer ontem no setor de tecnologia e hoje foi revertida justamente por essa procura, por conta da queda dos preços ontem. Mas o Xangai composto, ele caiu e caiu bastante. E ele acabou indo na contramão dos outros mercados. Tinha uma expectativa em relação a taxas de longo prazo na China, como é que isso ia ser conduzido. E, recentemente, o Morgan Stanley acabou meio que revisando as perspectivas da China para uma perspectiva não baixa, mas uma perspectiva ali de mercado abaixo do mercado. Não da China país, tá? Do índice acionário da China. E isso acabou ali já trazendo uma certa incerteza em relação ao Xangai composto. Depois começaram novas expectativas de estímulos, o Xangai composto se recuperou, mas hoje ele cai 3,06%. E por que ele caiu 3,06%? Saíram alguns estudos de várias casas mostrando que pode ser que os estímulos na China não sejam suficientes para manter a meta de crescimento ou para alcançar a meta de crescimento na China. Então, isso acabou trazendo um grande receio em relação à China. Junto a isso, a gente sabe que Donald Trump deve colocar alguns empecilhos, deve colocar barreiras comerciais, aumentar a tarifa na China. Então, o mercado está esperando que o governo chinês se posicione com mais ímpeto em relação a isso e estimule ainda mais a economia chinesa. Porque dos estímulos que foram divulgados até agora, o mercado não está acreditando que seja o suficiente. Então, o mercado quer mais da China. Não quer somente que aumente o teto da dívida, não quer somente que baixe as taxas de juros, eles querem mais estímulos. Tudo que a gente fala para outros países, eu brinco que não vale para a China, porque lá é tudo o contrário. Querem mesmo é que estimule, pode aumentar a teto de dívida. Ninguém está muito preocupado com isso, porque querem que a China cresça. Afinal, se a China não crescer, acaba impactando todos os países, por ser um motor global. Então, o mercado está com essa preocupação de que esses estímulos não sejam suficientes. Então, por mais que tenha tido recuperação no setor de tecnologia, por mais que a gente tenha tido as bolsas asiáticas de uma forma geral indo para o terreno positivo, o Xangai Composto caiu e caiu bastante hoje, justamente com essa dúvida de que esses estímulos vão ser suficientes e por todas essas revisões que foram feitas nesses últimos dias em relação ao crescimento chinês e a possibilidade dessa manutenção de ritmo. Então, hoje, o Xangai Composto amargou bastante e isso puxa, como vocês podem ver aí do lado, já tem um spoiler, o índice de commodities, acaba puxando para baixo, porque se tem uma demanda menor da China, uma perspectiva menor de demanda na China, isso acaba afetando todo o setor de commodities e depois isso chega aqui no Brasil. Então, hoje é um dia bem negativo para o Xangai Composto, mas de recuperação, de sinais de recuperação no restante do continente asiático, André. Vamos falar, então, agora do Brasilzão, né? Vamos para cá, porque essa é a PNAD trimestral e diferente da PNAD contínua, que sai todo final de mês, ela dá um recorte um pouco mais interessante, porque ela mostra por estado, por instrução, por gênero, por cor. Então, a gente consegue ver um retrato bem mais detalhado e consegue observar, inclusive, as desigualdades que existem ainda no nosso mercado de trabalho. Você teve que a queda, a gente já tinha a queda observada de 6,4% aí, segundo a gente falou, inclusive, no comecinho do mês, aliás, no finalzinho do mês passado lá, que já tinha chegado em 6,4%, e agora a gente confirma que a taxa de desocupação recuou para 6,4% e ela também recuou em 7 das unidades da federação, ou seja, em 7 dos estados brasileiros. Tem uma certa estabilidade de renda, mas vamos começar a mostrar os gráficos que a gente montou aqui para vocês observarem aqui o que a gente tem. Você vê uma queda bem considerável. Se a gente pegar do terceiro trimestre de 2021, quando a gente estava no auge da pandemia e chegando até agora, a gente vê que a queda continua aí. A gente está no segundo melhor resultado da série histórica da PNAD. E provavelmente, seguindo esse ritmo, já que o último trimestre, ele é estruturalmente um trimestre que contrata mais por causa das festas de fim de ano, a gente provavelmente vai bater recorde, vai conseguir chegar próximo de 6%, talvez baixar da casa de 6%, o que seria um dado surpreendente. A gente também tem o gráfico de renda para vocês observarem que, mesmo com uma certa estabilidade agora, você vê aqui que a renda do Brasil está em 3.184, em média. No norte, a gente tem uma renda média de 2.428, no nordeste, 2.150, no sudeste, 3.641, no sul, 3.497 e no centro-oeste, a maior renda média, 3.640, a maior renda média continua sendo o sudeste, perdão, mas quase igual ao sudeste, 3.640. Então, a gente vê aí que ficou quase que estável a situação aí da renda, se a gente for comparar o último mês, se não me engano, você teve uma queda de 6 reais aí entre o trimestre anterior, mas a gente vê aí que continua, melhorou um pouco a situação, mas ainda continua com muita desigualdade ainda, se a gente for observar, por exemplo, por raça, por cor e por gênero, perdão, gente. Vamos ver aqui por gênero. Primeiro, a gente tem aqui o geral, está em 6.4, mas homens estão tendo uma queda de 5.3, ele está em 5.3 do desemprego, mulheres em 7.7. Caiu 0.3 pontos percentuais do desemprego para os homens, enquanto caiu 0.9 pontos percentuais do desemprego para as mulheres em relação ao trimestre. Ou seja, melhorou um pouco, as mulheres estão com uma taxa de desemprego menor, se a gente for comparar, diminuiu a desigualdade em termos de mulheres, mas ela ainda continua muito elevada por todos os problemas que a gente sabe que existe no machismo estrutural, a questão de mulheres terem que estruturalmente priorizar trabalhos domésticos, e às vezes elas não têm tanto tempo de procurar emprego, então a gente sabe que isso aí reflete muito, mas melhorou um pouco. Se a gente for pegar por cor também, continua uma desigualdade muito grande, porque brancos sofrem com 5% de desemprego, enquanto pretos sofrem com 7.6 e pardos 7%. Só que você teve uma queda maior entre os pretos, os pretos tiveram uma queda de desemprego de 0.9 pontos percentuais, enquanto brancos e pardos 0.5 pontos percentuais. Então, mais uma vez, melhorou um pouco, mas a gente vê o desafio que a gente tem pela frente ainda, porque estruturalmente o mercado de trabalho é muito mais confortável para quem mora no Sudeste, para quem é branco e para quem é homem. Eles enfrentam menos desemprego e possuem rendas maiores. Então, ainda, a PNAD é sempre bom, a cada três meses a gente falar da PNAD, para a gente lembrar ainda que, por mais que o mercado de trabalho esteja bem, formando, inclusive, uma boa quantidade de vagas formais, ainda é um mercado desigual que reflete racismo estrutural, machismo estrutural e a gente tem um desafio enorme. Ações afirmativas como cotas nos serviços públicos ajudam muito essa questão, né, Débora? Exatamente. Vamos falar agora do monitor do PIB, porque ele veio aí até mais... A gente já tinha tido essa notícia, essa surpresa em relação ao termômetro aqui do nosso crescimento, quando a gente teve o IBCBR. O IBCBR, ele surpreendeu o mercado, surpreendeu bastante o mercado, de uma forma geral, com as suas projeções. E o monitor do PIB, normalmente, ele é divulgado depois do IBCBR. Então, o IBCBR, ele já é um termômetro da nossa atividade econômica e o monitor do PIB, ele é quase um segundo termômetro da nossa atividade econômica. O monitor do PIB é medido pela FGV, enquanto o IBCBR, o nosso índice de atividade econômica, é medido pelo Banco Central, com base nas pesquisas. Então, é que a gente tem que entender que a metodologia também é diferente entre as casas, mas os dois servem aí como uma forma da gente ter uma ideia de como vai fechar o PIB no trimestre, já que o PIB, ele é trimestral. E esses monitores, esses termômetros, esses índices são mensais. Então, eles acabam trazendo aí uma certa... uma tentativa de previsibilidade para onde vai o PIB, pelo menos na direção em que vai o PIB. E o monitor do PIB teve um crescimento de 1% no terceiro trimestre. Então, ele também acabou vindo até de uma forma surpreendente, mas vamos ver como é que foi esse crescimento medido pela FGV no terceiro trimestre. Então, vamos lá. A taxa de variação mensal do PIB, então, aqui a gente tem, na linha de cima, né, não sei se vocês estão conseguindo ver com detalhes, a gente tem a medição contra o mês, mês com o mês do ano anterior. Então, seria o mês contra o mês do ano passado. E aqui na linha laranja, a gente tem a medição contra o mês imediatamente anterior. Então, quanto variou o monitor do PIB em relação ao mês anterior. Então, a gente tem uma variação aí que vai para 4,1% na variação mensal, na leitura mensal, mas contra o mês imediatamente anterior. Então, aqui, por mais que tenha tido uma desaceleração, ainda tem aí um patamar bem maior do que a gente tinha, quase igual no ano passado, mas com um crescimento de 4,1%. E aqui, 0,7%, como vocês estão vendo no gráfico, em relação ao mês imediatamente anterior, aqui, séries ajustadas. Mas mais importante do que ver como cresceu esse PIB ou qual foi a variação mensal, variação anual do monitor do PIB, é ver quais componentes que puxaram essa variação. Porque isso é muito importante. A gente olhar só os dados frios assim não traz muita coisa para a gente. Então, vamos ver de onde veio essa variação. Vamos começar pelo consumo das famílias. A gente consegue ver como é que se comportou o consumo das famílias, aí pela ótica do consumo, como é que foi principalmente a contribuição por componente. Então, a gente pega aqui os serviços, eles tiveram um aumento na participação em relação ao mês passado. A barrinha, como vocês podem ver, está um pouquinho maior do que a do mês passado. Na verdade, caiu. Então, não está exatamente maior. Mas ainda com uma participação bem importante, os produtos duráveis também com uma participação importante. Lembrando que lá no passado, os produtos duráveis não tinham uma participação tão grande. Eles tinham ali uma participação bem diminuída, justamente porque o consumo das famílias não estava comportando esse tipo de bem. Então, se a família consumia alguma coisa, ela não ia consumir produtos mais caros. Com a mudança, principalmente, da percepção de renda, da percepção de emprego, e isso vem muito com um dado que saiu hoje de manhã, vem muito em linha com um dado que saiu hoje de manhã, que mostra ali como é que está a composição do consumo das famílias, as pessoas estão com mais confiança em relação à renda e emprego. Isso permite que elas gastem com produtos mais caros, produtos duráveis. Então, esse já é um ponto importante que a gente vê aparecendo com mais frequência no monitor do PIB. Os produtos semi-duráveis, eles continuam com uma participação até um pouquinho bem parecida com a do mês passado e, no final, aqui os produtos não duráveis que perderam um pouco de espaço. Então, a gente vê as pessoas consumindo mais serviços, consumindo produtos duráveis, o que é uma boa notícia, e aí também consumindo os semi-duráveis e diminuindo os não duráveis. O que a gente tira disso? Que essa confiança na renda, essa confiança no emprego acaba permitindo que a gente compre bens mais caros e isso puxa, pela ótica do consumo, o monitor do PIB para cima. As famílias estão gastando mais com produtos mais caros. Isso é muito importante quando a gente olha a conjuntura e os desafios que a gente tem pela frente. A gente não pode esquecer que a taxa SELIC tem viés de alta. Isso pode, inclusive, achatar tanto os serviços como também os consumos duráveis. Lembrando que os consumos duráveis são mais dependentes de crédito. Se a gente começa a ter um crédito mais enxuto, a gente pode voltar a ter diminuição nessa barrinha cinza que vem crescendo. Então, tudo isso mostra como é que a gente está hoje e quais os desafios que a gente tem pela frente. Eu vou colocar aqui para vocês no meu computador, porque o gráfico não tinha ficado tão bom de ver, a formação bruta de capital fixo. Então, aqui é a contribuição por componentes na formação bruta de capital fixo. Então, aqui a gente está falando máquinas e equipamentos, a gente está falando de construção e também aí da formação bruta como um todo. E ela vem em ascendência. Então, vocês veem que a formação bruta de capital fixo sai de patamares negativos no terceiro trimestre de 23. Ali na barriguinha para baixo, a gente tem 6,8 na formação bruta de capital fixo negativo. Então, a gente estava com uma formação negativa de capital fixo. A gente estava andando para trás, vamos pensar assim, para ficar mais fácil. E aí a gente começa a ter uma ascendência que agora chega a 9,7. E o mais importante aqui é o que também está contribuindo. A gente tem uma participação importante da construção. Então, mostra também uma confiança na construção civil. Para a construção civil começar a andar, precisa ter uma confiança também nesse quesito. ninguém vai comprar, por exemplo, imóvel se você não tem confiança na renda, não tem confiança em outros pontos. Então, isso também traz uma confiança para a construção e acaba refletindo do lado real da economia. Então, está tendo mais construção aqui no Brasil. Mas máquinas e equipamentos também estão com uma participação bem importante, bem parecida com a do mês passado, mas com uma participação importante que a gente não via acontecer. Então, também tem uma contribuição aí de máquinas e equipamentos que normalmente a gente está pensando aqui de investimento do lado real, também vão produzir outros bens. Então, a gente está falando de realmente investimento aqui sendo feito e isso puxando o monitor do PIB para cima. Então, isso é bem importante porque também mostra essa perspectiva mais positiva para o futuro, apesar dos desafios, porque também são setores que podem sofrer com uma alta de juros, por exemplo. Então, apesar de todos esses desafios, a gente ainda tem isso puxando a engrenagem aí da nossa economia. E é muito importante a gente discutir isso e também discutir esses desafios para que isso não perca essa engrenagem, não perca esse ritmo. Então, aqui, esse foi o monitor do PIB e seus componentes com suas qualidades, André. Vamos falar rapidamente da arrecadação fiscal, que foi recorde, mais uma vez, recorde da arrecadação, perdão, gente. Mais uma vez, recorde da arrecadação fiscal em 30 anos, uma arrecadação total de 247,92 bilhões apenas no mês de outubro, uma alta de 9,77% em outubro em comparação ao mesmo período do ano anterior. A gente tem um gráfico aqui para mostrar o gráfico da arrecadação aqui. Temos aqui, sim, a gente vê aqui que o impulso de renda continua sendo no acumulado aqui o que mais é. Não, imposto de renda não. Aqui, as receitas administradas pela Receita Federal já chegam agora em 2,06 trilhões com um total de 2,182 trilhões de receitas arrecadadas. A gente vê aí muita participação de receita previdenciária e de receita sobre renda. E se a gente pegar os dados e observar com mais calma, a gente vê aí que a alta vem de todos os setores, tanto da indústria quanto da compra de bens, da compra de serviços, mas é, de novo, na massa salarial que a gente tem o maior aumento da renda aí nesse momento. Então, esse aumento de renda da receita aí que você tem, que está sendo observado, ele é justamente o quê? fruto da melhora da situação econômica do país. Então, você tem, magicamente, parece que quando você gasta e a economia melhora, você também consegue arrecadar mais. De onde será que vem essa mágica? Será que é porque você faz aquela coisa do multiplicador? Então, quanto mais as pessoas vão gastar, o dinheiro que você deu para elas, isso aí retorna em imposto para você? Então, é basicamente isso aí que está acontecendo. Débora, vamos cestar agora, então, mas antes aí vamos chamar a nossa audiência porque na próxima quinta-feira aí no dia 28 a gente tem o lançamento da nossa pós, ó, Gessé Souza e o Eduardo Moreira aí lançando a pós do ICL, é um momento histórico aí, reconhecida pelo MEC aí, que vai ser uma pós que com certeza vai ser crítica, revolucionária, vai ser fundamental para você entender o Brasil e além de tudo isso, a pós vai ser pela FESP, então, uma das escolas mais tradicionais de sociologia aqui do Brasil, então, a gente tem uma qualidade, tivemos cuidado para ter uma qualidade absurda para essa pós. Então, gente, clica aqui iclmercado.com.br, se inscreve aí para você ver o lançamento na nossa pós aí na quinta-feira às 8 horas da noite. E nada melhor do que cestar com o rolê ICL, então, vocês seguem aí na sequência com o William De Luca e o Guga Noblá com o rolê ICL e na segunda-feira a gente está de volta com um programa especial, já estou dando spoiler, um beijão, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira, pessoal. Até mais, gente, tchau, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Andarcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós-reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da Revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, em dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da Revolução.